Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como colocar o dicionário do site Hebraico Pro no site de vocês. A proposta aqui é você criar algo igual o que nós temos hoje na Bíblia em Hebraico do site Hebraico Pro. Você tem as palavras em hebraico e ao clicar nelas ele abre esta janela aqui com os resultados do dicionário. E você vai poder fazer a mesma coisa no seu site. Então, essa é a proposta. Então, eu vou guiar vocês aqui no passo a passo de como fazer isso. Vamos supor, então, que eu quero colocar este texto aqui em hebraico no meu site. Mas eu quero que, quando a pessoa clica aqui, abra o significado desta palavra no dicionário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o texto aqui nesta caixa de texto, né? Texto em Hebraico sem tags. E aí, eu vou clicar aqui em colocar as tags no texto. E ele vai colocar. Vocês reparem que aqui tem uma opção de colocar a tag BR no início de cada linha, né? Então, ele vai colocar o BR aqui no início de cada linha para quebrar em linhas. Se você tira aqui, ele não coloca o BR e aí fica tudo numa linha só, né? Isso aí é conhecimento de HTML e eu não vou ficar explicando, tá? Mas aí, ele converteu aqui para mim. Então, eu vou pegar este texto aqui, tá? Então, é este texto que a pessoa vai clicar e vai abrir a janelinha do dicionário, tá? Eu aconselho vocês a salvarem o texto original, tá? Porque depois que ele coloca esse monte de tag aqui, né? Fica meio difícil de depois vocês recuperarem, tá? Então, salvem o texto original, né? Antes de converter ele, tá? Então, eu vou pegar este aqui e vou colocar lá na minha página, né? Minha página está vazia. Vou colocar o texto lá. E vou abrir a minha página para ver como que ela está agora. Então, ó, não deu muito certo, né? Ficou... não ficou os caracteres hebraicos, né? E também de eu clicar, não está acontecendo nada. Porque tem outras coisas que você precisa fazer. Não é só colocar o texto com as tags, tá? Então, aqui ele vai explicando, ó. Para que as tags do dicionário hebraico PRO funcionem, você deve seguir os passos. E fazer todo esse passo aqui, né? Para que a sua página entenda os caracteres hebraicos, coloque o seguinte código na seção HEAD. Então, você pode clicar aqui e fazer um CTRL A para selecionar tudo, né? E CTRL C para copiar. Aí, você vem aqui na sua página HTML, na seção HEAD e cola aquele texto. Certo? De fazer isso, ele já vai consertar os caracteres. Olha lá, já ficou o caracteres hebraico, mas ainda não funciona da maneira como nós queremos, né? Tem que fazer tudo isso que está aqui. Para que o código funcione, sua página precisa usar jQuery. Para isso, coloque o seguinte código na seção HEAD. Bom, se você faz aí páginas em HTML, imagina que você saiba o que é jQuery, tá? Então, tem que usar, né? Se a sua página já usa, você não precisa fazer isso aqui, lógico, né? Mas, se ela ainda não está usando jQuery, você tem que vir aqui, né? Copiar e colar aqui na seção HEAD da sua página, tá? Porque senão, os códigos não vão funcionar, né? Os códigos do dicionário usam jQuery. Coloque o seguinte código na seção STYLE da sua página ou no arquivo CSS, tá? Isso aqui é um código CSS, então você tem que pôr ou na seção STYLE ou no seu arquivo CSS, tanto faz. Você pode mudar livremente o font size e também outros atributos como cor, etc. O mais importante é que você mantenha o cursor pointer, o direction RTL e para que o texto é... Ô, gente, me confundi. Vamos de novo. O direction RTL é para que o texto em hebraico corra na direção correta. No caso, da direita para a esquerda. Isso aqui não é alinhamento, tá? Alinhamento você tem que fazer o aligging, text aligging right, né? Mas, esse aqui é para dizer que esse tipo de texto, ele corre da direita para a esquerda. É bom se fazer isso, senão você pode ter problemas. Então, eu vou colocar aqui na minha seção STYLE. STYLE, como aqui eu não estou usando o arquivo CSS, eu vou pôr aqui no STYLE mesmo. Então, fica aqui o meu código CSS para formatar o SPAM. Coloque os códigos jQuery, se são scripts da sua página ou em seu arquivo de scripts. Então, esse aqui que são os códigos mesmo, né? E você coloca ou na seção script ou no seu arquivo de scripts. É mais certo você ter um arquivo de scripts e colocar no seu arquivo de scripts, tá? Então, essas aqui são as funções que você pode estar usando. Você pode fazer CTRL A aqui para selecionar tudo, porque é um texto bem grande. E aí, CTRL C para copiar. Vem aqui no seu, na sua página HTML e coloca aqui na sua seção script. Aqui, como eu não tenho ela ainda, eu vou criar e vou colar, tá? E é só isso. Então, agora já é para estar funcionando. Vamos ver se está funcionando. Vou recarregar a página. Pode ver que ele mudou a formatação, né? Por causa daquele SPAM do CSS. Lá você pode formatar do jeito que você quiser. Tamanho de fonte, cor, tá? E agora eu vou clicar aqui, é para mostrar essa palavra aqui, né? Mascurete. Vamos ver. Clicou e abriu mascurete, tá? A janelinha do dicionário você pode fechar lá com ESC. Então, fica bem legal aí esse recurso você colocar no site, né? Todas as palavras que você clicar vai acontecer isso aí, né? E aqui, ó, eu já deixei uma página HTML prontinha para vocês, né? É mais fácil você... É mais fácil se você estiver começando usando uma página em branco. Então, essa aqui é uma página HTML completinha, né? Certinha para usar este recurso. Então, ó, eu vou até apagar essa aqui, por exemplo, ó. Apaguei, então não tenho mais nada, tá? Dessa aqui eu fiz. Então, eu só venho aqui, eu copio, né? O texto, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Colo aqui, né? Vou salvar. Agora, se eu for lá, ela vai estar em branco. Olha lá. Só o seu texto aqui, que eu deixei lá e o título aqui, né? Mas agora, eu posso pular todas as etapas, né? Já está tudo certinho e já colocar as tags direto. Então, ó, vamos supor que eu ainda não coloquei o texto aqui, né? Aí, eu vim aqui, coloquei o texto, vim aqui, cliquei, colocar as tags no texto, né? Ctrl A, Ctrl C. Vou lá na minha página HTML, olha lá, o seu texto aqui. Então, é aqui que começa o meu texto, certo? Vou apagar esse seu texto aqui. Vou colar, salvar. Entro lá na minha página de novo, recarrego e já está tudo certinho. Se eu clicar, vamos clicar no role limit agora. Se eu clicar, ele vai abrir, né? A página lá do dicionário. Ok, pessoal? É isso aí, então. Aproveite esse recurso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Leitra ot, tchau!